Hello, hello, não estarvianos, aqui é Bruno System com mais um vídeo da nossa série com a nova Wickerbottom, episódio número 24. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, finalmente vamos pegar nossa semente da nossa árvore de figo. Eu sempre quero falar jaca, mas é figo gigante. Não, figo é pequeno. Eu quero colocar uma aqui e em outros cantos. Tá precisando, viu? E pra isso nós temos que ir na Ilha da Crangueja, fazer pelo menos uma ou duas quests, né? Vamos descobrir lá, eu nunca lembro, só sei o que eu saio fazendo. Pra poder desbloquear uma blueprint, pra poder fazer o garra, pra poder pegar a semente no fundo do mar. Como é que a gente ia saber disso, né? Tipo, você chega lá, tem que bater na árvore pra derrubar a semente. Esse jogo aqui é complicado, desentendível. Por sorte, quando saiu eu já jogava o jogo, então eu aprendi rapidinho, sim. Mas quem começa nem sabe que dá pra fazer essas coisas. E aí, Belideu? Como é que você tá, amigo? E aí, o que vai ser o rango nosso? Rango? Dá pra levar um pouco disso aqui, viu? Ó, cor de sanidade pra gente. Eu esqueci de fazer no último vídeo. Na verdade, eu até lembrei, mas tava tão longo o vídeo que eu falei, vou fazer com calma nesse vídeo aqui. Eu tava pretendendo trazer a cuca pra cá, só que tem um problema. Eu não tenho gema roxa. Parece que eu ando morrendo muito, aí eu não tenho nem gema vermelha pra fazer a roxa. Aí complica a minha situação. Ó, que coisa linda. Dura quanto tempo? 14 dias e na minha bolsa... Ah, você não precisa agora não, hein? 29 dias. Ih, tá aqui tranquilinho. A gente vai usar esse aqui no meio tempo. E pra fome? 25. É, pra fome ele já não é tão bom. Eu vou levar esse também, porque esse aqui tá estragando. Então, esses são nossos planos. Dá pra aproveitar ali e pegar um pouco de madeirinha, porque nós vamos precisar pra fazer o garra, pedra. E corda. Mas corda eu sempre ando com palha, então não vai ser um probleminha pra gente, não. E antes de sairmos daqui, queria muito agradecer nosso novo membro aqui no canal. Que também deixou um subzinho lá na plataforma roxinha, que eu faço live toda quarta-feira, gravação pro segundo canal. Nosso grande amigo, João Vitor Balbino. João Vitor Balbino, muito obrigado, viu? Tamo junto. É nóis que avôa. Six Bottoms. No último vídeo eu tinha deixado umas madeirinhas aqui. Espero que eu não tenha sumido. Ah, e eu também posso cortar dali. Pra fazer um pouco de doca já. Mas isso aí é interessante, hein? Eu esqueço o que tem aqui, ó. Uma coisa maravilhosa. O jeito rápido que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Nem termina a animação direito, ó. Já sai clicando. É claro que o pessoal usa kiwi, alguma coisa aí, esse mod aí, roubado. Um dia eu vou testar ele. Não, mentira. Eu não vou testar não, porque vai que eu gosto. Aí eu só vou usar ele, aí dá ruim. Eu fiz crescer o coisa, mas não coletei. Mas também, aí já não ajuda muito, né, Bruno? Deixa eu cortar rapidinho aqui, gente. Mas voltando então às gemas. Se não me engano, eu preciso de cinco gemas. Três vão pra máquina e dois para o cajadinho. Eu pensei em matar Dragonfly, mas eu não conseguirei todas. Pensei também em ir lá na nossa ruína, conseguir, porque tem um monte de bispo pra matar lá. Mas daí eu pensei, vou matar Dragonfly. Ir nas ruínas. Fazer a questzinha da carangueja. Explorar o mangue num vídeo só. Eu acho que é muita informação pra um vídeo só. Então eu preferi assim, não. Deixa quieto isso aí. Depois a gente vê. Esse aqui também, se você tiver bastante dele e não quiser fazer, toca, taca na fogueira, que é uma maravilha. Quatro dele e aumenta a fogueira no máximo. E é o que eu vou fazer bastante, porque eu vou pegar madeira só dessa árvore a partir de agora. Vou dar um cabo da outra ali, né? Essa aqui vai ser essencial. Rapaz, olha o tanto de madeira. Fora que você consegue duas partezinhas, ó. Estamos com 18. 19, 20. 2, 24, 3, ó. Maravilha. E agora aquele momento que o pessoal gosta muito. Eu saio colocando tudo retinho pra ficar bonito. Eu senti falta dos porcos. Eu não matei porcos. Ah, eles não voltaram. Esse que é o problema. Se os porcos não voltaram, quer dizer que eles estão vivos. Então, eles vão ter que voltar uma hora. Ixi, eu vou ter que ir lá pra poder renderizar. Já sabíamos onde é a ilha da carangueja? Sim. Foi no começo da série que eu soube. É só encontrar uma garrafinha aí, você usar ela e pronto. Ainda bem que eu lembrei disso, porque eu preciso muito. Eu preciso muito levar a garrafinha, que é moeda de troca. Vou levar umas 4, 10. Ixi, tá, vem um cachorro. Pássaro, você tem quantos dias de vida? 13. Ixi, tá bom. 13, tá bom. Oh. Oh. Isso. Briga, briga, briga com quem? Tá quieto ali. Os bichos têm uma mania de grudar em mim. Comer isso aqui enquanto tá bom. E eu tenho uma mania linda de não usar armadura. Chegamos. Meu pinguim. Não tem ruim ficar perto da borda. Aparece o pinguim a rodo. Ah, lembrei que eu não trouxe meu chapéuzinho, então eu vou ter que fazer perfeito isso aqui, sem errar. Ah, isso é fácil. Só pedi que eu faço. Como eu disse, gente, ó. Você acha essa garrafinha. Você clica nela. Por exemplo, ó. Lá do direito do mouse. A primeira vez que você usa, você encontra ele na carangueja. Se eu tivesse esquecido, então, a garrafinha, eu teria encontrado essa garrafinha aqui. Então, tá tudo certo. Olha só. Do lado de casa. Rapaz, dá pra fazer uma doca, hein? Aí. Porque... Essa vai ser a doca nossa. Vamos chegar na carangueja ali, que ela não gosta muito de visitante. Pra eu conseguir amizade com ela, leva tempo. Se não me engano, são mais que cinco. Ah, tem aqui, ó. Cadê ela? Eu tô tão observando aqui, que eu nem vi ela. Ah, tá aqui, ó. Eu falei, nossa, bugou. Cheguei perto dela. Não abriu aba, não? Nem abriu aba. Então, a gente vai fazer a primeira quest. Tirar essa praga. Pronto. Pronto. Ela gosta que tira essa praga aqui. Abriu o negócio. Já posso comprar o quê? Pinchuink. Pronto, gente. Chegou na ilha dela, pela primeira vez. Assim como eu estou, pela primeira vez. Tirei a praga. Liberou a compra e venda com ela. E pronto. Pinchuink. Já fiz o garr. Segunda quest que eu não vou fazer assim, ó. Colocar pra secar. Quando secar, ela come e já conta mais um ponto. Tô devendo um vídeo só de quest dela. Mas, em todas as séries minhas, eu faço como pegar a pérolazinha dela. Sem precisar de peixe. Se quiser entregar peixe pra ela, pode entregar. Ó, temos um presente. Fiquei de chuva. Ah, não liga não, fio. Fiquei de chuva. Já conseguimos nosso objetivo do vídeo? O Pinchuink, sim. Então, vamos fazer. Pra fazer ele, nós precisamos entrar nessa aba. Agora ele aparece. Então, duas tábuas. Era uma pedra só. Achei que eram três pedras cortadas. Valeu! E agora? Xiii, Dioclops. O Dioclops, sim. Ah, madeira branca. Nossa, isso aqui vai dar um pouco ruim, viu? Vambora. Engraçado que ele tá fazendo barulho dele, mas eu tô no meio da água. Ai, apaga, apaga, apaga. Nosso objetivo aqui é pegar doze figos. Com esses doze figos, nós conseguimos fazer seis adubinhos. Com esses adubinhos... Como é que é a braçada aí? Com esse adubinho, a gente consegue ir colocando em casa de estágio, porque a semente precisa de crescer vários estágios. Eu não testei com o livro dela ainda, até hoje. E vamos ver se vai dar bom isso aí. Tem que tomar cuidado com esses figos. Tem que ver se não tem ninho de aranha. Se tiver ninho de aranha, você acorda as aranhas. Porque balança o ninho delas. Treze. Deu um tapinho aqui e já caiu a semente. Perfeito. Eu não posso deixar isso, senão ela cresce. O esquema é fazer ela crescer lá em casa. Não aqui. Velocidade máxima. Então quebra, hein? Boa. Não quebra o meu barco, né? Quebra a arvorezinha. Esse aqui era pra ser mesmo uma gigante. Mas como não tem adubo, não tem nada, não vai acontecer nada. Pronto. Parqueiro novo. Fogueira nova. Essa cuca que nós temos aqui. Se você não mexer com ela. Ela não mexe com você. Mas se você mexer com ela. Aí está frito. É tipo um co-elefante. E gera muito gravito. A série do WX que eu fiz. Foram packs e packs. Com uma só. É claro que ficou. Muitos anos, né? Nossa, eu vou ter que usar isso aqui. Foram tantos anos no jogo. Acumulou bastante. E esse aqui é um peixe específico dessa área. Se você gosta de coleção de peixe. Esse é o local. Aqui, achei. Mara que não tenha ninho de aranha. Tem. Vai acordar. Acordou. Prepara pra batalha já. Prepara pra batalha que... Rápido que o barco vai pegar fogo. Oito. Tá vindo a aranha de novo. Nossa. O barco já era, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá pra cá. Esse é do Binho que a gente consegue fazer com caca do gloomer junto com dois figos. Ele é muito bom em composto. Pra plantação ele é maravilhoso. E ele serve também pra reparar o barco. Então ele tem várias utilidades. Pra cá. Ih, vai anoitecer. Não tô gostando disso, não. Tamo com nove. Ah, mais bicho. Valeu. É tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava, já que tá ruim o esquema aqui. Ixi, Maria. Pera aí. De novo com essa fogueira. Vai mal, não. Assim, o barco não tá quebrando, mas também não tá ajudando muito, não. Porque ele tá ficando aqui, ó. Com oitenta e dois, ó. Nove. Só preciso de mais um. Ixi, coloquei muito alto o fogo. Então ele tá começando a fazer as graças dele. Tipo, ele tá pegando fogo mais rápido. Você pode destruir sininho se vocês quiserem também, mas eu acho um ultrar de fazer isso. Ixi, parece que essa arma aqui... Foi poderosa, hein? Dez figos. Vamos atrás da semente que a gente ganha mais. Qualquer coisa, graveta neles. Pega fogo. Pega o capacete. Não que eu me importe, mas... Vocês viram aqui que queimou o broto do negócio. Eu não me importo muito não, mas... Já era. Um papinho só. Não precisa ser tão forte não. Caiu ali. Rápido, vaza. E rapaz, eu demorei tanto, mas tem mais fruta. Pode ser que tenha mais um. Nossa, tem três rucas. Imagina o tanto de graveta como conseguiria com isso aqui. Tá, já temos os... Os coisos já. Valeu. Fê. Eu tô de olho no barco aqui. Então, vocês dão licença? Adeus. Pronto. Agora estamos prontos pra ir. Aqui. Capéu. E já não preciso fazer mais nada. Chega bem embaixo do coiso. Não precisa ser 100% certinho não, que ele entende. Ó. Taca o coiso. Aranha. Você que tem que clicar com o lado esquerdo. Tira daqui. Se você clicar com o lado direito, você devolve pra água o negócio. Dá aquele tranquinho. Pronto. Se eu clicar com o lado direito, eu só vou devolver pra água. Não dá muito certo, não. Dá calma nessa hora. Ó, tem mais um fio aqui. Deu bom. Vai. Tá bom. Vou pegar mais um teimoso. Não consigo pegar. Vai. Chamou alguma coisa? Não. Caminho pra casa. Pra cá. Simbora que a gente tá com 3 já do que a gente poderia pegar aqui. Tem mais mangue pelo mapa, mas 3 já são mais do que o suficiente pra gente. Ah, não acredito que eu vou ter que fazer isso aqui. Eu nem sei se vai dar bom. Eu tô riscando demais. É só pra eu... Pegou fogo na minha semente, véi. Ô, Bruno. Pronto, deu bom. Deu bom, mas todo mundo torceu pra dar ruim. Eu tenho certeza disso. Eu ia andando com esse trem aqui. Olha aqui. Isso aqui vai lá pra minha casa. Isso aqui é perfeito. É só ter um pouco de paciência e de remando. Maravilha. Enquanto estamos a navegar aqui, queria muito agradecer ao nosso grande amigo Leandro Gomes por mais um mês com a gente, dando aquela força, dando aquele apoio. Tamo junto, meu amigo. É nóis que avôa, viu? Facifação e revê-la aí nos comentários. É nóis. Cara, eu coloquei num lugar tão bom, tão bom que eu consigo... Ai. Tão bom que eu consigo chegar aqui, ó. Isso aqui é reparador. Reparador tem em casa. Pode bater. Não tem problema, não. Eu ia falar que eu não ia precisar desse barco, mas eu vou precisar dele. Isso. É nóis que avôa. Como é bom chegar em casa, é demais. Vem cá. Aqui tem recurso, aqui tem coisa. E aí, peraí. Reparador de barco. Errou de abelha. Quer ver que não tem nenhum nem outro. Tem sim. Ah, tem reparador. Cadê você? Reparador. Uf, fechou. Não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. E bolsa... Fica aqui. Não preciso. Aí que tá agora. Não sei se vai dar muito bom. Vou acabar empurrando meus cois ali. Ah, meu Deus. Não quero que empurra. Já empurrou. Ah, eu tô empurrando mais pra água. Olha que da hora. Eita. Tá ficando bagunçado. Tá empurrando mais pra lateral. Isso que é bom. Ai, bagunçou tudo, meu coiço. Ai, tudo que eu não queria aconteceu. Tem como tirar depois? Tem. Depois eu vejo isso. Eu vou tirar. Bom. Carrega esse trem. Coloca aqui. Agora. Derruba na água. Eu sei que vai ser ruim depois pra duvar ele, mas... Ele tá onde eu quero mesmo. Carregar. Peraí. Tem que ficar bonitinho. E... Dropar. Perfeitinho. Esse outro aí a gente vai deixar aí por enquanto. Não tem objetivo pra ele, não. E já que nós temos as coisas... Peraí. Vamos fazer aquele... Queiroguizinho. Junto também agora com... Comida decente. Estamos com o figo. Garrafinha. Você fica aí por enquanto. Já que eu não liberei as outras... Coisas lá na lojinha da carangueja. Então eu não consigo comprar meu anzol favorito. Olha só. Uma caca de gloomer. Dois trem desse. Juntou aqui na parte de plantação. Temos nosso tree jam. Perfeito pra recuperar seu barco. Perfeito pra adubar a coisa. E perfeito pra... Mais alguma coisa que eu não consigo lembrar agora. Sete é o maior que o suficiente. Pra quem assistiu o vídeo passado. Viu que eu liberei a doca. Lá na ilha do Macaco. É sem jogo. Eu não queria falar nada não. Mas você já se chamou de orclops uma vez. Chamar de novo é feio. Vai brigar o pinguim. Meu filho, eu não tenho nem espada pra lutar com você. Mas é o que você quer lutar então. Então vai então. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu errei o tempo. Ele foi três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Errei o tempo. Eu troco pra onde chegar no pezinho dele. Já troca pra sair. Um, dois, três. Calma aí, sombra. Sombra, me deixa, sombra. Eu não sei se eu batalho com ele, se eu batalho com a sombra. Isso. Esse gatinho sacrificou por mim. Segunda casinha, já que eu perco de gato. Ah, é sombra. Como essa é sombra? Perotas. Calma aí. Ah, tô sem sanidade, né? Ô, Bruno, também. Só até ficar parado ali. Calma aí, deixa eu ir atacar. Pronto. Aqui a gente pode fazer farm, meu. No caso aqui, agora, eu vou ter que comer um desses. Ô, bicho, dá licença pra mim. O bom é que eu tô ganhando um pouquinho de tempo. Eu não sei se vai crescer essa mente lá nesse vídeo. Já que eu reúnei bastante. Aí, 10. Junta com você. Acho que temos mais doca. Perfeito. Ó, até mais doca. Só precisa de mais tab e mais pedra. Ih, chegou. Cara, chegou. Eu arco inimigo. Não. Tô precisando de banana, viu? Olha só. Já cresceu aqui nossa arvorezinha. Essa aqui já cresceu, então essa aqui vai crescer rapidinho. Caraca. Sai daí, passarinho. Bora fazer nossos testes aqui. Esse aqui, então... Eu tenho que esperar amanhecer. E... Vou precisar de banana também. Bom. Depois a gente vê isso aí. Bora lá. Crescei mais um pouco? Perfeito. Eu não consigo... Daqui, ó, aplicar. Ah, infelizmente eu não consigo. A gente vai usar esse outro. Será que isso aqui cresceu? Ih, isso aqui não cresceu, mãe. Eu sei porque ele não tá crescendo. Eita. Bom, ainda bem que amanheceu. Porque se der ruim de eu bater na árvore, eu dou um rollback. Essa é a arvorezinha. Ó, olha só. Ela nasce... Ela nasce... E fica assim, ó. Ah, olha só. Não sabia. É só passar o mouse e você troca isso aqui. Só rodar. Ah, coisa... Aqui. E aqui. Fiz esse adubinho. Muito cuidado. Porque vocês sabem que quebra facinho. Pronto. Entreguei uma vez. Entreguei duas. A hora que fica coisado assim, ó. Cheio de coisa gosmenta. Separa. E espera 24 minutos. Queria testar com esse livro. Ver se ele resolve alguma coisa. Não, ele não adiantou nada. Nossa senhora, velho. Parece que eu cometi o maior erro. Porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei com frio. Veio sombra. Veio tudo. Não, não. Coincidência. Eu acho que é coincidência. Eu sou bom em kite ver, às vezes. Às vezes. Bom, então. Eu só vou encerrar, então, com o que eu tenho aqui. E vou terminar lá em cima. Eu nem ia fazer, mas... Bora fazer. E antes, vou aumentar minha sanidade. Chegamos aqui, mas eu tô fazendo as contas. Vai ficar um pouco estranho. Eu acho que é melhor fazer reto aqui, ó. Ou reto aqui. Não, eu gostei mais daqui, ó. E agora? Aí a gente vai ali mesmo. Vai gastar mais, mas pelo menos vai ficar bonito. Presando pra não ficar torto, hein. Esse não sou eu, não. E bora aumentar a sanidade, hein. Pronto. Ela tem que ser retinha aqui ainda. Aqui, mais ou menos. Aí. Se chegar lá, porque tem chance de não chegar ainda. Bom, pessoal. O vídeo de hoje tá encerrando aqui. Queria pedir pra vocês deixarem um likezinho pra ajudar nessa série aqui. Que está na reta final. Não sei quanto tempo vai durar ainda. Ih... Não vai mais. Só fui até aqui, ó. Talvez se eu tivesse... Vindo daqui pra cá, talvez até aí, ó. Só pra desperdiçar aqui mesmo. Vamos ver como é que a gente conhece. Se queria fazer aqui. Ó, é um design diferente, viu. Até onde vai? Aquele foi. Você acha que ele vai até lá? Eu acho que não. A gente pode testar. Não, ficou bonitinho. Até que não ficou feio, não. Agora sim, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Falou! Falou!